E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e tá passando um monte de carro lá fora pra variar. Toda vez que eu começo a gravar, vem esse povo passar na minha rua. Devia ser proibido passar carro na minha rua. Vou colocar uma placa assim. Proibido trânsito enquanto a Drica estiver gravando. Caramba, mano, que saco. Bom, galera, é o seguinte, estou de volta aqui ao Minecraft Pocket Edition porque vocês pediram que eu fizesse mais vídeos. Vocês pediram, então eu estou atendendo ao pedido de vocês. Bom, galera, é o seguinte, bom, tirando o fato de que o CEP de Beverly Hills está aqui piscando na minha tela, 90210. Pra quem não sabe, é o CEP de Beverly Hills. Ai, que lindo lugar, né? Lugar chique, só tem rico lá, mano. Agora eu queria entender o porquê dessa mensagem piscante aí, mas tudo bem. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte, galera. Vocês lembram que eu prometi na semana passada? Na semana passada, não. Quando foi que eu postei o vídeo de Pocket? Sei lá, acho que é semana passada, eu acho, talvez. Não sei. Me corrijam aí se eu estiver errada. Vocês que acompanham o canal, vocês devem saber quando eu postei o primeiro vídeo de Pocket Edition, né? Bom, eu disse que se eu encontrasse a casa da bruxa, eu iria trazer pra vocês. Muito bem. Eu encontrei a casa da bruxa e eu não peguei seed, porque eu sei que tem um monte de vídeo aí. Nossa, o que mais tem na internet é vídeo falando de seed da casa da bruxa, seed da casa da bruxa. Mas não, galera. Eu juro pra vocês que eu não peguei seed de ninguém, de ninguém mesmo, tá? Eu apaguei aquele mundo da outra vez, tá? E criei um mundo hoje pra mim. Hoje, tá aqui, ó. Criativo hoje. Vocês podem ver. MCP, ó lá. Hashtag MCP0.14.x, porque as builds estão sendo lançadas uma atrás da outra. Então, não adiantaria eu colocar 14.4, né? Porque amanhã tem a aqui, a 0.5, 0.6, 0.7. Então, eu pus o X, né? Então, vai ser um mundo aí que eu vou estar trazendo algumas coisas a respeito do Pocket, tá? Então, aí eu criei e dei de cara com um pântano novamente, né? Parece que o pântano me persegue. Eu só consigo criar mundo no pântano. Não é possível isso. Enfim, olha. Vou mostrar pra vocês que a seed é essa. 5, 7, 1, 6, 1, 1, 1, 6, 3, 4. Essa é a seed, ok? Então, vamos voltar lá e entrar no mundo. Olha lá. Tá aparecendo até lá em cima na tela, ó. 5, 7, 1, 6, 1, 1, 1, 6, 3, 4. Essa é a seed do pântano, onde eu nasci aqui. De cara ali, já de cara. Muita sorte com a casa da bruxa. Olha lá, gente. Pra vocês verem. Já que eu tô no criativo. Eu não vou fazer mais no survival, não. Porque eu só me dou mal no survival. Vou fazer só criativo. Vou mostrar as coisas legais que tem no Pocket pra vocês. No criativo mesmo. E pronto. Estamos aqui. Bom, mas então a gente tá aqui na casa da bruxa, ó. Finalmente aqui. Vamos... Tá meio que... Ela tá lá dentro, gente. Olha lá, ela lá. Ela tá lá dentro. Bruxa, oi. Tudo bem com você? Eu vim te visitar, minha filha. Deixa eu ver a tua casa aí, vai. Deixa eu abaixar aqui, que eu quero entrar na sua casa. Com licença, porque se eu tivesse no survival, eu tava ferrado. Já tinha morrido. Bom, vocês podem ver aqui a casinha da bruxa. Tem uma crafting table. Bruxa, eu vou te deixar uma... Uma tocha aqui de presente pra iluminar a sua casa. Porque a sua casa tá muito... Ih, caracas. Que isso? Facebook parou. Ótimo. Grande porcaria. Ah, ultimamente os aplicativos estão muito ruins, meu. Muito ruins, meu. Twitter vive travando também. Mas voltando ao que a gente tava falando aí. Essa porcaria foi me atrapalhar. Aí, meu raciocínio. Temos aqui um caldeirão com uma cor vermelha. Temos aqui uma crafting table, né? Um vazinho, que as bruxas adoram os vazinhos. Só faltava mesmo que tivesse negócio de poção, essas coisas. Eu não sei se já dá pra fazer poção. Talvez dê, não sei. Mas eu devia ter, né? Alguma coisa de poção aqui. Que geralmente a gente encontra um baúzinho, sei lá, ou aqueles suportes de poção, né? Sei lá. Bom, enfim. Estamos aqui na casa da bruxa. E esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui é muito legal, cara. Vocês sabem que agora com caldeirão e uma mistura de água com a cor qualquer que você queira... Ah, caceta. Já falou que o Facebook parou. Que ódio. Então, uma mistura de água e a cor que você deseja, você pode tingir a sua armadura aí de couro, né? Isso eu gostaria de mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês querem saber, se vocês já sabem, se vocês já aprenderam por aí. E se vocês quiserem que eu mostre, eu faço um vídeo mostrando pra vocês como é que faz pra atingir a armadurinha, né? A roupinha de couro, né? Bom, mas o vídeo é esse aqui, galera. Então, estamos aí. Firme e forte. Eu posso construir alguma coisa aqui perto da bruxa, talvez. Quem sabe? Mas assim, eu vou fazer tudo no criativo, cara. Eu quero só construir e ficar de boa. Não quero ficar lutando, não, porque vocês viram que eu sou péssima, péssima de pocket. E é muito difícil, cara. É muito difícil ficar batendo nesses bichos. Ah, eu queria agradecer aí o pessoal que comentou no vídeo passado, me mostrando aqui essa opção. Que eu vou até mostrar pra vocês aqui a opção. Pera aí. Opções. Deixa eu ver. Aqui. Controle. Dividir controles, tá? Se você colocar desligado, ó. Vamos voltar. Voltar. Aí, o que acontece? Fica aquela bola aqui, né? Eu fiquei muito incomodada com essa bola aqui, porque eu não consegui trabalhar direito, não. Então, aí, me deram essa dica, tá? De usar esse dividir controles. Muito obrigada aí. Foi bem melhor mesmo. Bem melhor mesmo. Fica mais parecido com o PC. Certo? Bom, eu vou posar aqui na casa, assim, em cima da casa da bruxa, se eu conseguir, né? Aqui. Beleza. Deixa eu tirar essas bodegas daqui. Como é que tira, gente? Segura aí e já dropa? Não sei como é que faz, não, galera. Tô perdida. Tô perdida. Acho que segura... E dropa. Exatamente. É isso mesmo. Deixa eu pôr aqui na terceira pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Devia ter uma forma mais simples de colocar em terceira pessoa. Mas eis que estou aqui. Muito bem. Descendo. Não estou bem aqui no chão. Ok. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, galera. Anotem aí a CID. De novo, vou falar 571611634. É a CID que eu achei. A casa da bruxa. Se vocês quiserem aí encontrar. Porque essa foi uma das adições no jogo, né? No Minecraft Pocket Edition aí. Nessa versão 0.14.0. Certo? Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto. Faça comentários. Que eu adoro receber comentários. Tá? E compartilha o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal. Beleza? Super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.